Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Dando continuidade ao assunto Sobre mediunidade Hoje nós vamos falar sobre Responsabilidades e riscos Da mediunidade Com Gisela Alexandre e Dr. João Comiscas Esta equipe é do Centro Espírita União Dr. João, o que é Mandato mediúnico? Mandato mediúnico É uma situação que antes a gente Precisa explicar o que é mediunidade, né? Mediunidade é a capacidade De contato Com os espíritos ou com a parte Espiritual, com o mundo Espiritual, seja ele encarnado Ou desencarnado Então a mediunidade é alguma coisa Geral que existe em todos É uma faculdade que é característica de todos os seres Humanos Nas situações em que Essa mediunidade Começa a eclodir, ela começa Começa a engatinhar O mandato mediúnico é uma mediunidade antiga De vinculações múltiplas De desenvolvimento que aconteceram Em outras épocas De vinculação com o mentor Que se traz de outras encarnações É uma raridade O comum que a gente tem nos centros É saber que uma mediunidade Ela não se forma de um dia pra noite Ela demanda tempo E muito esforço Muito estudo Muito empenho Assim, aquele espírito Que se comprometeu e se desenvolveu Em múltiplas atividades Há muito tempo E mostrou-se firme E detentor de qualidades A espiritualidade dá a ele Uma possibilidade Onde se vincula o mentor a ele Em tempo integral Porque o mentor passa a formar Uma dupla de atividade com ele De tal forma que O mentor é responsável Por todo o seu trabalho mediúnico E pela manutenção Das suas energias psíquicas Em forma de equilíbrio Nós temos no livro Domínios da Mediunidade Do Espírito André Luiz Um capítulo chamado Mandato Mediúnico Aquilo reflete muito importante Para as pessoas lerem Gisela Há espíritos que planejam A reencarnação Com a mediunidade Como prova? Sim, dona Nena Porque Tudo, tudo, tudo Que nós fazemos A maioria dos habitantes da Terra Diga-se, não é? Nós já fazemos Um preparo Ou um planejamento Antes de nascermos E nós temos Todas as instruções Somos, às vezes Até convencidos A aceitar certas coisas Porque não há Outras possibilidades No caso Da mediunidade De prova É porque a pessoa Precisa se acertar Com pessoas A quem ela Ela teve relacionamentos Que não foram felizes A quem ela Desencaminhou Em situações Muito ruins De relacionamentos E tudo mais Então ela Para se Recuperar Digamos Para se regenerar Então ela Ela pede Não é É oferecido Mas ela pede Também E é autorizada A desenvolver A mediunidade Essa é chamada Mediunidade de prova É realmente Porque ela tem Dívidas E ela precisa Se acertar Doutor João Como diferenciar A mediunidade de prova Da mediunidade De tarefa Então O ser humano É um ser ainda Em desenvolvimento Ainda No berço Na infância Da espiritualidade Universal Então Como disse a Gisela Se o médium Lá no plano espiritual O candidato ao médium No plano espiritual É um profundo devedor E isso são 99,9% de nós O que que acontece Vem pra cá Numa situação De prova Não provação Sim Que é diferente Que aí é uma situação Obsessiva Onde é dado pra ele Uma ferramenta Pra que ele Possa trabalhar E ganhar Novas possibilidades De se harmonizar Com o seu passado Por isso que os médiums Que colocam pra gente Ah Eu tenho a missão Da mediunidade O missionário É aquele que não deve nada Ele vem Espontaneamente Colaborar Com o desenvolvimento Da humanidade Então A maior parte de nós 99,9% De nós Médiums Somos Vivemos Em mediunidade De prova Ou seja Somos profundos Devedores E necessitados Do trabalho Ao qual nós solicitamos Em que consiste O desenvolvimento Mediúnico Então Na prova Não Dona Nena Vamos Porque ele falou 99% Você veja Nós temos que Deixar claro O espectador É isso Porque muitos Dizem Ah Eu tenho Como tarefa Eu tenho Eu tenho Como missão Eles acham Que isto É muito É uma tarefa Que ele vai Servir Aos espíritos Sim Dona Nena Mas olha As pessoas Quando nascem Que vem Com essa Com essa Previsão De trabalho Necessário Para os seus Acertos Pessoais E se ela Abraça Essa tarefa Com toda A dedicação O que O que é muito Raro Não é São muitos Os que vem Já preparados Para o desempenho Da mediunidade E a maioria Fracassa Isso diz o André Luiz No livro Os missionários Nos mensageiros É nos mensageiros Aí a pessoa Vem com isso Faz Executa direitinho Essa mediunidade Dela também evolui Ao longo de uma Encarnação Sem dúvida Ela vai se modificando Ela vai se modificando Ela deixa de ser Um peso E uma obrigação Para ser uma tarefa De prazer De contribuição De colaboração Aí E são poucos Né Está fora dos 99,9% São poucos Que chegam A esse ponto Que vão na verdade Já se acertaram Com o seu passado E agora Vão fazer Um benefício Ao próximo Porque a mediunidade Também é Desde o início Um benefício Ao próximo E a si mesmo Mas elas também Vão ter prazer Nesse trabalho Então ela já deixa De ser uma coisa Aquele castigo Aquele peso Que a gente fala Nossa o médium É uma imposição O médium Que tem essa mediunidade É um qualquer É um sofredor Comeceu erros Como se os outros Não tivessem Agora Para o médium Qual é a utilidade Da mediunidade Para a sua evolução Porque muitos Acreditam Que a mediunidade Ela ou na incorporação Ou na psicografia Ela está servindo Ao espírito desencarnado E trazendo uma lição Para os outros Que não trabalham Então qual é Essa utilidade Para o médium Na sua evolução Ele vai para um trabalho Mediúnico Ele está sendo testado Ou está servindo A quem Bom Primeiro A pessoa Como ele solicitou um serviço E ele foi atendido Na sua solicitação De um serviço E ele vai atender Ao plano espiritual Com que objetivo Qual o objetivo Da doutrina espírita Como uma religião Ela Como a gente encontra No evangelho segundo o espiritismo Toda religião Que não melhorar o homem Não serve para nada A doutrina espírita Tem o objetivo De melhorar o homem E usa a ferramenta Da mediunidade Com esse objetivo E o primeiro homem A ser melhorado Na minha condição Sou eu mesmo O médium Ele está ali A trabalho A benefício Das pessoas Que o cercam Mas fundamentalmente A ele mesmo O principal beneficiário Da mediunidade É o próprio médium Ele não vai lá Para ajudar as pessoas Ele acaba ajudando As pessoas A benefício De si mesmo Certa feita Eu fiz um comentário De que um determinado médium Que havia desencarnado Havia trabalhado muito A benefício das pessoas E a pessoa Que estava do meu lado Falou assim Em primeiro lugar Ele trabalhou A benefício dele Dona Nena Essa questão Do trabalho Do médium Se valoriza demais O trabalho mediúnico Na ótica De que é A única salvação Para os espíritos Sofredores Por isso Essa visão De que o trabalho Mediúnico Um equívoco De que o trabalho Mediúnico Ele se presta Principalmente Vai auxiliar Os espíritos Que estão desencarnados Em sofrimento Na mesa branca Da caridade Exatamente Na verdade É o benefício Maior De tudo Toda história É o médium É o encarnado Na verdade Que os médiums De cura Sofrem um desgaste Muito grande Por que isso acontece Então Dona Nena Por que que acontece O médium de cura Ele perde Os seus elementos O seu fluido vital Que é o tipo De mediunidade Que é a mediunidade De efeitos físicos Não é Existe uma perda Desses elementos Ele pode se fatigar Sim Mas essa perda Ele vai ter Reposta Muito rapidamente O plano espiritual Se encarrega De recuperar Esse médium De forma Que ele não vai Sofrer Nenhum Abalo Com isso Se todos Sofrermos Influências Por que Alguns médiums São mais valorizados Por exemplo Os de cura Doutor João Ai apareceu Um médium de cura Esse pobre Já está Na lista Dos valorizados É uma mediunidade De bastante risco Para o médium Na verdade Onde ele sofre A condição De ser Incensado De ser Idealizado Em situações Muito especiais Aliás As pessoas Têm essa tendência De idolatrar o médium De santificar o médium Mas por interesse Né doutor João Sempre né Porque eu sou amigo Do ré Porque eu sou amigo Do médium Eu te elogio Eu te incenso Você se orgulha Eu me uso de você Eu sei Na verdade Essa condição De achar Que quem produz Alguma coisa Que eu não consigo produzir É um ser mais especial Isso acontece Com jogador de futebol Que consegue Chutar uma bola Em determinadas condições E ter um ângulo De visão Que eu não tenho E todo mundo acha Que essa pessoa É uma pessoa especial Assim O cantor O político Todas as pessoas O médium de cura Em especial Porque ele produz Um fenômeno Que as pessoas Não conseguem explicar E fundamentalmente Elas se utilizam dele Acaba o médium de cura Entrando numa condição De que Ele é olhado Como um ser Divino E nós Temos que lembrar Que o elo Mais fraco Nessa história É o próprio médium Lembrar Que toda cura Não pertence A nós Pertence E vem de Deus André Luiz No livro Os mensageiros Que a Gisela Lembrou Quando ele produziu A primeira cura De uma cega desencarnada Ele ficou embevecido O mentor Foi lá Ele deu-lhe uma bronca Não fique admirando O trabalho Que o senhor fez Agradeça a Deus E passe Porque tudo Vem de Deus E não de nós Nós somos simples Intermediários Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Gisele e Dr. João Gisele, o que é melhor Para o progresso espiritual? Ter uma mediunidade mais ostensiva Ou uma mediunidade mais intuitiva? Dona Nena, na mediunidade intuitiva Seria o caso dos espíritos Se utilizarem do médium Se utilizando dos recursos intelectuais que ele tem E o médium sendo escrevente e tudo mais Em termos de uso de mediunidade Qualquer mediunidade é importante Todas elas têm a mesma importância para os espíritos Eles não classificam como nós classificamos O médium da psicografia e o médium da cura Você falou da cura Mas o da psicografia também é incensado Ele é um Deus, não é Dr. João? Mas Gisele, seja lá qual for a mediunidade A espiritualidade vai usar, como você colocou Ela precisa de todos O recurso que o médium tem Por isso que a gente diz no centro Quanto mais ele estudar Quanto mais ele se aperfeiçoar Em todas as áreas do conhecimento da humanidade Maior facilidade para a espiritualidade Então a mediunidade intuitiva vai estimular cada vez mais Que o grande objetivo da espiritualidade É transformar os homens Não em pessoas dependentes Mas em seres gloriosos, trabalhadores Felizes, tal qual eles são A mediunidade é estimuladora Então a intuição estimula o homem A se desenvolver e o protege E a mediunidade ostensiva Que utilidade, dona Neira? Agora, por exemplo Hoje parece haver uma quantidade de médios psicógrafos Houve algum planejamento no mundo espiritual Para que eles encarnassem Na mesma época, tantos deles Ou o que é que está acontecendo? Dona Nena, eu vou responder Os espíritos não poderiam fazer um planejamento desses A não ser que eles queiram que a gente aprenda Até parece uma epidemia Então, talvez eles queiram que a gente aprenda Tendo contato com uma literatura em geral ruim Porque se a gente considerar Se a gente considerar Que no passado nós tínhamos menos médios Menos E com a qualidade surpreendente na literatura E esses que vieram depois Existem honrosos, médios, psicógrafos Que tem realmente livros muito bons Ainda sendo publicados nos dias de hoje Mas a grande maioria está reproduzindo Aquilo que já se escreveu no passado Então nós temos essas duas possibilidades Ou essa enxurrada é um equívoco Não é? É um equívoco Ou os espíritos estão permitindo isso Para que a gente tenha desenvolvimento Desenvolve análise 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 de crítica Não é? Porque no começo nós tínhamos as boas obras E era fácil absorvê-las Exato Hoje, nesta mistura, uma mescla Do que você disse São realmente repetitivas e tudo Nós temos que analisar Exatamente Dona Helena, o Chico quando ele começou a psicografar Ele desenvolveu um trabalho psicográfico Quando Emmanuel tomou contato com ele Ele mandou queimar tudo aquilo lá E falou que eram trabalhos Quatro anos Eram trabalhos preparatórios Eram exercícios Será que as pessoas não precisam aprender Com essa atitude do Emmanuel em relação ao Chico? Sabe, doutor João O Chico aceitava críticas Hoje, se o senhor disser a um médium no centro Que queime a mensagem Ou ele sai do centro ou fica bravo com o senhor Ele se melindra muito Dona Helena, nós precisamos também reconhecer Que se tem essa enxurrada de títulos Que são publicados aí Sem controle, de qualidade Também tem público que se aproveita E para algumas pessoas Existem pessoas que para elas é útil Esse tipo de leitura É útil, é Então, enfim Servem Servem A gente está desenvolvendo com isso o discernimento Servem É aquele problema que diz Muitas vezes Há pessoas que não conseguem ler uma boa obra Tem dificuldade E uma coisa muito rasteirinha Superficial Aproveita alguma coisa Mas o problema, dona Helena É que muitas dessas coisas As pessoas não têm condição De distinguir O que é simplesmente alguma coisa Água com açúcar Que traz defeitos Erros doutrinários É, esse é o perigo, doutor João Doutor João A mediunidade é o principal aspecto Dos estudos espíritas Elas deveriam ser o principal Ou nós temos que caminhar paralelo ao evangelho Olha, o principal objetivo da doutrina espírita É melhorar o homem Diz lá no evangelho muito claramente A religião que não melhorar o homem Não serve ao seu objetivo Em segundo lugar Também declara que o verdadeiro espírita É aquele que hoje é melhor que ontem E amanhã melhor que hoje Se o objetivo é melhorar o homem Não é simplesmente ficar falando com espíritos Nós temos que falar com espíritos Aprender a ser melhores seres humanos Esse é o principal objetivo da doutrina espírita E não simplesmente fazer fenômeno O maior fenômeno que nós queremos É o fenômeno da ressignificação de nós mesmos A melhora de nós Gisela, qual deve ser a principal preocupação do médium Para não sucumbir à vaidade? A vigilância, dona Nena A vigilância A vigilância É a fidelidade a Kardec São as recomendações que se faz para o médium Por quê? É nesses pontos que os espíritos Que não desejam o progresso Desejam prejudicar É aí que esses espíritos vão atuar em cima do médium Porque realmente é o maior problema que nós temos A senhora estava dizendo Que não se pode chamar atenção de um médium Que recebe uma mensagem Queima isso Que não tem nada a ver Não aceitaria Então, porque é a vaidade O Chico, por exemplo Quando chegava alguém com uma mensagem E ele não A maneira do Chico ser Com aquela delicadeza dele de espírito Ele não dizia o que Emmanuel disse a ele Porque Emmanuel não tinha meias palavras Mandou queimar Queimar Agora o Chico dizia Que beleza, meu filho Escreva mesmo Mas era para ele escrever até ele aprender Agora ele saia muito envaidecido Eu ria muito Porque eu pensava Meu Deus Será que é conveniente ele continuar escrevendo Sem saber o que está fazendo? Eu pensava Não seria melhor o Chico dizer Queime como Emmanuel falou para ele O Chico dizia que beleza Aí o médium voltava e dizia Dona Nena O Chico disse que era para eu continuar escrevendo Aí eu me precavendo E conhecendo Que beleza do Chico Ah meu filho Ah meu filho Mas infelizmente no União não temos psicografia Graças a Deus E continua não tendo Graças a Deus Graças a Deus Porque foi um conselho de Chico Sabia? Doutor João Nena Não faça Porque ele sabia que eu ia pedir para queimar A senhora teria muito mais inimigos E eu podia fazer Ele disse Com certeza A Nena vai ficar com a casa vazia Porque o temperamento de Chico Quando ele dizia que beleza Era aquilo Que beleza Porque não queria dizer queime A Nena ia dizer Não é boa Não serve Não é? E a casa é esvazia Então não tem psicografia Doutor João Por que o fenômeno ainda Atrai tantas pessoas para o espiritismo? Porque as pessoas Dona Nena Elas gostam do maravilhoso Do fantástico Quando se pede para pensar E fala Nas três disciplinas Que o Emmanuel Pediu ao Chico A disciplina Do fazer A disciplina das emoções E a disciplina do pensar As pessoas acham O espiritismo muito chato É muito difícil Quando pede para estudar Quando pede para trabalhar As pessoas falam Mas eu vim aqui para falar com o espírito Para ver espírito Para materialização Eu quero ver meus parentes As pessoas não querem Morreu ontem Já como se fosse missa De sétimo dia Já quero Verdade Eu quero notícias Notícias E o que você vai fazer Com o que você vê De que que vale O que que transforma O ser humano Um fenômeno Nós não temos esse tipo De situação A doutrina espírita Veio para educar O homem É uma ferramenta divina Não é brincadeira Gisele O centro espírita Também é responsável Espiritualmente falando Pelos desvios De seus médios Desvios no sentido Mediúnico Do trabalho mediúnico Não dona Nena O centro espírita Não é Mas ele será responsável Se ele não tomar uma providência Quando os médiums Apresentarem algum desvio Essa é a grande questão Porque aí envolve O dirigente Ou o dirigente De um grupo O dirigente da casa E tudo mais E os seus trabalhadores E às vezes existem Vínculos de amizade Que começam a impedir Que haja um relacionamento Mais objetivo Nesse sentido da crítica Então aí o dirigente Vai ser chamado também Mas o médium Ele tem o seu livre-arbítrio Se ele errar É responsabilidade dele Se o dirigente Não tomar providência Essa responsabilidade É do dirigente Ele vai ser chamado Por isso Doutor João Ele vai ser chamado Por isso Quer dizer que nós Estamos naquela Na corda bamba Na corda bamba Errar por dizer Que beleza Ou errar por dizer Que queime tudo Como lidar Com o animismo Doutor João Então O animismo É a manifestação Do espírito Do próprio médium Na comunicação Na comunicação mediúnica Isso é obrigatório O médium Ele não é um aparelho Eletrônico Que transmite A voz de outro O pensamento de outro A escrita de outro O meio de comunicação O espírito Transmite ao cérebro Do médium Que utiliza Suas próprias ferramentas Que estão sob comando Do espírito Mas utiliza As ferramentas do médium Então O animismo É fundamental O Chico Que não perdi A oportunidade De sempre ensinar Ele dizia assim Que todas as coisas boas Que existem na obra Da qual ele participou Deve-se aos espíritos Ao que tiver de defeito De coisa indevida Deve-se A ele mesmo Então Toda vez que o médium Começa a manifestar E as pessoas falam Mas ele está falando Com a palavra dele Com o jargão dele As pessoas dizem A gente tem que alertar É lógico Ele está aprendendo A utilizar a mediunidade E utiliza a ferramenta Que ele carrega O animismo É uma atitude Obrigatória É uma ferramenta Obrigatória Na mediunidade Gisela Como deve proceder O dirigente espírita Para encerrar A nossa O nosso programa De hoje Diante da suspeita De algo errado Com o médium Ixi A gente assiste muito isso Dona Nena Mas o dirigente Tem que ser corajoso Ele precisa ter coragem Ele tem que ter coragem Porque as vezes Está envolvendo Questões afetivas Até Não é? E ele tem que tomar Um certo distanciamento Muitas vezes Desses Não dos problemas Mas das pessoas E agir como um dirigente Que vai ser chamado A responsabilidade Se não tomar medidas Muito bom Muitas vezes Ele pode conversar Com o médium Esclarecer Orientar Para um tratamento Mas muitas vezes Ele vai ter Coragem suficiente Para afastar O médium Do trabalho E aí É uma decisão Muito difícil Eu imagino A posição Desse dirigente Porque não é só O dirigente Da casa Mas é também O dirigente Do grupo Mas ele tem que ser corajoso Isso se exige De um bom dirigente Vida além da vida Chega ao seu fim Até o próximo programa Se Deus quiser Música 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 Música